5 coisas que passaram deals percebidas por você na atualização do Minecraft 1.6 Bedrock, mas são bem legais. Bora lá! Mas antes de começar esse vídeo, calma, 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 por favor, me dá um voto de confiança, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte, cara. A gente tá com a meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Lembrando que, dia nota mil, só com vídeo do deal, todo dia às 9 horas. Vem fazer parte aqui, se inscreve no nosso canal, na nossa missão de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Eu confio em você, se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock. E agora sim, vamos lá! O primeiro item aqui dessa lista são as maldições. Pra quem joga Java, já deve ter visto isso antes, mas as maldições só chegaram pra Minecraft Bedrock na 1.16. E aí nós temos duas maldições diferentes, né? A de fuga 1 e a de desaparecimento 1, tá? Não existe desaparecimento 2, fuga 2, esse tipo de coisa, só um level mesmo, tá? E é claro, junto com todas as mudanças, como as armaduras de nederito e tal, que chegaram na 1.16, essas maldições chegaram e elas são um pouco irritantes, assim. Até porque você pode encontrar elas quando você pesca um livro, ou quando você vai encantar um item na mesa de encantamento, ou até mesmo quando você consegue um loot lá na cidade do End, tá? Então, rapidamente, vou explicar aqui pra vocês qual que é a diferença. Vou colocar aqui, ó, a maldição de fuga nesse capacete e vou colocar a maldição de desaparecimento aqui nesse elmo. Beleza. Então, vamos colocar aqui na prática, eu tô no modo survival pra mostrar pra vocês a maldição de desaparecimento, que, na minha opinião, é a pior delas. E eu vou mostrar o porquê. Bom, aqui você vê que a gente consegue colocar e retirar normalmente, só que a de desaparecimento é o seguinte, eu tô aqui jogando feliz com o item equipado. No momento que você morre... O item vai desaparecer. Então, vou re-spawnar aqui novamente. Maravilha. Cadê o elmo? Foi-se embora e agora só sobrou aqui, ó, o nosso capacete. Na verdade, não é elmo, né? Era a parte de baixo. E o capacete com a maldição de fuga, olha só o que vai acontecer. Quando você tem essa maldição aqui e você equipa o item, você não consegue retirar até que você morra. Você só vai conseguir retirar o item aqui no survival depois que você morre, né? Então, você fica preso, né? Apesar que, dependendo do item que você achar, até dá pra viver com... É... Igual, vamos supor que você ache uma calça, né? Que tenha essa maldição. Até que dá pra você viver com ela, mas é claro, se tiver sem maldição, a gente prefere mais. E aqui, ó, quando eu morrer... Beleza, vou renascer aqui. O item vai estar dropado ali no chão. Maravilhosamente, eu posso jogar ele no chão agora novamente. Mas se eu equipar, eu não vou conseguir retirar, ó. Tô clicando aqui, não vou conseguir retirar. Então, essas foram as duas maldições que foram adicionadas no Minecraft 1.16 e que provavelmente você não deve ter percebido. O segundo item dessa lista são os ninhos de abelha. Eu acho isso um nome muito bizarro, né? Mas, normalmente, o que que acontece? Quando você quer aqui achar uma colmeia porque você precisa de mel ou qualquer outra coisa, tipo o favo, você tem que sair andando pelo seu mundo, desbravando, até que você encontre uma árvore que tem aqui o ninho de abelhas que gerou naturalmente nela, correto? Errado, cara, porque no Minecraft 1.16 uma nova adição te permite, sim, dropar, conseguir esse bloco aqui de ninho de abelhas sem ter que sair desbravando no seu mundo e eu vou te mostrar agora como. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que uma muda de carvalho e uma muda de betula cresce a, no máximo, um bloco, na verdade, dois blocos de distância dessas flores aqui, você tem 5% de chances de conseguir ali, ó, aqui, ó, um ninho de abelhas. Então é simples, é só pegar aqui, você pode escolher a muda que você quer. Eu, particularmente, tenho mais sorte com a muda de betula. Vou pegar a dente de leão, que eu acho uma flor muito bonita. Você vai colocar no chão e desde que ela esteja aqui, ó, um, dois blocos de... Não conseguimos. Blocos... É... Perto, a gente tem a chance de, quando ela crescer, então, nós obtivermos aí o ninho de abelhas. Lógico que é uma chance de 5%, então é uma chance muito pequena, mas no outro exemplo que eu fiz ali atrás, ó, eu consegui na oitava vez. Então, se você quer abelhas, não precisa de sair desbravando o seu mundo por aí. É só fazer isso aqui que o Dio acabou de te ensinar. Você conhece o PodZone? Ele é um bloco maravilhoso para decorar o seu mundo aqui. Você pode brincar com grama, usar também pedregulho e tal. E o terceiro item dessa lista tem a ver com o PodZone. Até nessa atualização aqui, você só conseguiria o PodZone se você fosse lá na selva ou na taiga e pegasse ele, é lógico, com alguma pá ou algum item que tivesse toque suave, do mesmo jeito que o bloco de grama é. Mas agora, na 1.16, quando você coloca 4 mudas ali, ó, de pinheiro e usa farinha de osso, você, além de ter esse pinheiro gigante, você vai conseguir o PodZone aqui embaixo, que você pode, é claro, obter com a pá. Mas não adianta, gente, como eu disse para vocês, você simplesmente pegar a pá aqui e sair quebrando, ó, que você vai ter o que? o bloco de terra, né? Você precisa de ter uma pá encantada com Silk Touch, também conhecido como toque suave. Agora que a gente tem, ó, uma pá com toque de seda 1, é só quebrar o bloco aqui, que, ó, vai aqui, ó, aumentar a quantidade de PodZone que vocês têm. Ah, e se você achou estranho eu ter falado toque de seda, toque suave, é porque a Mojang, dependendo da versão do jogo, tem um nome diferente para os encantamentos, o que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. E na sua, faz sentido? Comenta aqui embaixo. E uma coisa que vale ressaltar também é o seguinte, se você não quiser que cresça o PodZone do lado, é só você colocar qualquer outro bloco diferente de bloco de grama ou de terra aqui ao redor da sua muda de pinheiro, que quando você fizer ela crescer não vai transformar os blocos em volta com o PodZone, beleza? Apenas se for a grama e a terra. Então fica aí a dica. Só quer pinheiro gigante? Se você não quer PodZone, só colocar um bloco de consom qualquer ali do lado, recomendo aí um raio de 5, tá? Para cada lado aí, porque é o máximo que podem ser criados os PodZone ao spawnar essa árvore gigante. O quarto item dessa lista é uma das coisas mais legais que foram adicionadas no Minecraft, mas infelizmente não chegou para o Survival. É um item de criativo, mas mesmo assim é bem legal. Olha só. Nessa versão nós recebemos três novos blocos de construção. O Negar, o Permitir e o Fronteira, que é diferente da barreira que eu vou mostrar para vocês a seguir. Bom, tá. Qual que é a diferença então desses blocos? Basicamente é o seguinte. Vamos supor que você é um construtor de mapas e você quer construir um mapa que você quer ter controle. Olha, esse bloco aqui eu não quero que as pessoas quebrem, tá? Então aqui, ó. Vou mudar o meu modo de jogo para Survival. eu não quero que as pessoas quebrem. Então, você colocando o bloco Negar embaixo daquela camada inteira, a pessoa não vai conseguir quebrar aquele bloco. Ó, eu consigo quebrar esse bloco aqui perfeitamente, mas como tem o bloco de Negar aqui embaixo, eu não consigo, ó, quebrar nenhum desses blocos aqui. Já o Permitir é ao contrário, né? O Permitir você consegue quebrar os blocos mesmo se você tiver aqui no modo Aventura e um teste é o seguinte, ó. No caso do Negar e do Permitir, tá? Você consegue quebrar os blocos embaixo dele tranquilamente, aqui, ó. No caso do Permitir também. Mas no caso desse terceiro bloco aqui, que é a fronteira, que cria como se fosse uma fronteira, realmente uma barreira grande no seu mapa que funciona com entidades e com jogadores, você não consegue ultrapassar aqui essa área que tem, então, o bloco de fronteira, tá? Nem você, nem os mobs, nem os aldeões, ninguém. Mas você consegue passar aqui do lado, mas você não consegue passar, ó. Mesmo se você pegar aqui, subir uma altura grande e tentar ultrapassar, vai acontecer que você vai cair aqui e não vai conseguir ultrapassar essa barreira. E uma coisa que é legal é o seguinte, deixa eu quebrar esses blocos aqui, mas eu não consigo quebrar esses que estão debaixo da fronteira, cara. E isso é muito legal porque é uma adição diferenciada aí. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai fora! Sai fora! É uma adição diferenciada aí pros criadores de mapas e tudo que faz a comunidade produzir mais coisas, mais addons, mais tudo, eu fico muito animado de ver no Minecraft Bedrock. Ah, e uma coisa, não confundir a fronteira com a barreira, tá? A fronteira, ela cria aqui uma... É como se fosse uma película invisível que não vai te permitir passar. A barreira, ela não te permite passar por aquele bloco. Então, eu vou colocar a barreira aqui no chão. Você vai ver, porque eu não tô vendo ela, eu consigo pular em cima dela, mas eu não consigo passar por ela. E eu só consigo vê-la se eu tiver com outro bloco de barreira na mão. Quando eu retiro, eu não vejo. Agora, se eu tiver, eu vejo todas as barreiras que estão em volta. E o último item dessa lista é uma coisa bem legal, mas pouco explorada no Minecraft, que é o canal. Vou te mostrar aqui o seguinte, Pra poder craftar ele, você vai precisar de um coração do mar e oito conchas que você coloca em volta e consegue aqui, então, o canal. Esse bloco, basicamente, quando você cria tipo um mini monumento embaixo d'água, ele te dá alguns efeitos. efeitos muito bons, aliás. Por exemplo, ele te deixa ver melhor debaixo d'água. Aqui, no caso, a gente está usando um pacote de textura, que, inclusive, é o compilado do Dio. Recomendo muito vocês baixarem. Mas no Minecraft Survival, vocês não conseguem ver normalmente, assim, debaixo d'água. É muito escuro e, além disso, você não consegue ficar respirando debaixo d'água por muito tempo. Se eu não me engano, aqui, desse lado de cá, tem um lago e para ativar aqui o conduíte é o seguinte, você precisa ter no mínimo 16 blocos. Deixa eu pegar uma área um pouco mais funda aqui. Maravilha! 16 blocos, pode fazer vários tipos de design que você quiser. O importante é ter aqui 16 blocos. Maravilha! E para ativar ele, é só colocar um canal aqui e outro canal em cima. Maravilha! E já vai ter ali, esse poder de canal aqui. Tadinho, mas até agora não teve nenhuma novidade, cara. Fala logo qual foi a novidade do Minecraft Bedrock 1.16 que chegou. Bom, galera, é que a partir de agora, na 1.16, quando você estiver na chuva, os efeitos do poder de canal também vão funcionar. É claro que, né, o poder de canal ele é limitado à distância de blocos. Então, aqui no caso, pela quantidade de blocos que eu usei ali, se eu andar mais de 32 blocos, eu já começo a perder o meu poder de canal. então eu tenho que vir mais para perto para reativar. Reativou, maravilha! E como está chovendo, galera, eu continuo com o efeito mesmo fora d'água. Agora, se a gente mudar aqui o tempo para limpo, por exemplo, já está parando de chover aqui, vocês vão ver que o poder de canal vai diminuir, olha lá, e eu vou perder ele fora d'água. Fala sério, você tinha percebido isso? Eu acho que não, né? Comenta aqui embaixo. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as 5 funcionalidades que chegaram no Minecraft 1.16 e passaram despercebidas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, porque se chegar a 1500 likes, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo e eu conto com vocês para a gente aquecer essa comunidade, juntar essa comunidade, porque a comunidade de Minecraft Bedrock é muito maior do que a do Java, mas infelizmente não é tão unida. Então, bora unir e é agora e é se inscrever nesse canal, hein? Te vejo amanhã porque lembra, para ter um dia nota mil só com o vídeo do Dio todo dia aqui a partir das 9 horas, vídeo no canal a partir de fevereiro. Um grande abraço e fui! Hoje nós vamos ver 7 coisas que nós, jogadores de Minecraft Bedrock sentimos falta que tem no Java. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Dio e eu faço o vídeo de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console, celular e também de Windows 10. Então vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do...